O local fica às margens da MG 217, via que liga a cidade de Teoflotone ao município de Poté. A polícia ambiental foi acionada porque máquinas estavam aterrando uma lagoa, que é uma área de preservação permanente. A ação é considerada como crime ambiental por afetar os recursos hídricos. A multa varia de 2.500 a 100 mil reais. No caso do proprietário dessa fazenda, ele será multado em 10 mil reais, segundo a polícia ambiental. O dono do local alegou que não tinha conhecimento, que precisaria de uma licença para executar o aterro. E outro detalhe é que as máquinas vão ser apreendidas. Estávamos em fiscalização de rotina e deparamos com essa situação aqui. Está havendo uma intervenção nos recursos hídricos, o aterramento da lagoa. Então nós temos que tomar as providências cabíveis, que é fazer o alto, fazer a apreensão do maquinário e mandar a ocorrência para a delegacia para os órgãos competentes tomarem as providências cabíveis. Então quer dizer que as máquinas também vão ser apreendidas? Sim. Agora, o proprietário já relatou para a PM o que é que ele queria fazer no local aqui, já que estaria aterrando a lagoa? É, segundo ele, não tinha conhecimento que ele precisava de licenciamento e que ele ia apenas aterrar parte da lagoa, né, para poder fazer um criatório de peixes. . . . Obrigado.